Fala filhotes, estão vivos? Aqui eu falo é o professor Pedro Menino, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Bernandes. Estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre essa obra aqui, Os que Partem, Os que Ficam, Orientação sobre o Sofrimento e a Morte do Evaldo Alves e da Assunção. Essa obra aqui. Então, o doutor Evaldo Alves da Assunção é médico, formado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 1963. Ele fez especialização em cirurgia plástica, a qual continua exercendo, apesar de dedicar uma parte de seu tempo à tenatologia. O estudo da morte tem especialidade em embrionário em nosso país e da qual ele é um dos pioneiros no Brasil. No campo da cirurgia plástica, já publicou mais de 70 trabalhos em revistas nacionais e internacionais, inclusive um livro básico e vários capítulos em livros de outros autores. É professor de ética profissional da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Até 1986 escreveu também um livro sobre conceitos de ética para profissionais de saúde, que teve grande divulgação. Autor de livros de pesquisa religiosa, como o Sudário de Turim, Evangelho para o Século XX e o Mistério da Virgem de Guadalupe. Foi também o editor e um dos autores do livro Morte e Suicídio, que reunia os principais temas debatidos durante o primeiro congresso internacional de tenatologia. Realizado em Belo Horizonte em setembro de 1981, do qual foi ele o presidente. Ele é membro da Academia Mineira de Medicina da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores do Instituto Mineiro de História da Medicina. As suas atividades profissionais são uma grande exposição para trabalhos literários no campo de ensaios, crônicas e como poeta de cisto. Há dez anos vem se preparando e agora se lança decididamente no trabalho da tenatologia, através das atividades do Cosmo, o Centro de Orientação sobre o Sofrimento e a Morte, do qual ele é o idealizador e um dos fundadores. Há dez anos iniciamos o trabalho no sentido de mudar o conceito que a nossa cultura tem sobre a morte. Este conceito é carregado de medos, tabus e preconceitos, o que causa muitos sofrimentos. Em nossa caminhada, percebemos cada vez mais como a falta de consciência em relação à vida e à morte influencia negativamente a vida das pessoas, causando-lhes grandes sofrimentos que podem ser evitados. O preconceito em relação a este assunto é tão grande que impede as pessoas até mesmo de pensar sobre ele, mas ainda de falar e interar-se do que existe a este respeito. Em nosso meio, tal preconceito não é menor, encontramos barreiras, mas felizmente temos transposto a todas elas. No momento, estamos sentindo uma abertura maior por parte das pessoas em geral e em particular dos profissionais da área de saúde. Evaldo começou fazendo palestras para a comunidade. Há três anos demos início a grupos de vivência e hospital no consultório. Hoje formamos esses grupos regularmente e criamos uma instituição denominada COSMO, Centro de Orientação sobre o Sofrimento e a Morte, que dispõe de uma equipe de profissionais especializados em dar atendimento às pessoas que estão envolvidas com a morte, de modo mais próximo. Aquelas que são portadoras de doenças graves, as que perderam o ente querido e que estão com familiares à morte. Neste trabalho, verificamos que são poucos os livros que abordam este assunto, especialmente de uma maneira prática e para os que deles necessitam. Então, utilizando seu potencial de escritor, sua capacidade de se comunicar de uma maneira bastante didática, sem ser teórico, tendo como base a sua sensibilidade, o Evaldo idealizou e agora surgem os que partem e os que ficam. Temos a certeza de que este livro vai facilitar muito para as pessoas compreenderem a vida e a morte. A existência da morte em nossas vidas deveria ser uma razão para valorizarmos a vida e vivi-la plenamente. É este o objetivo deste livro, A Valorização da Vida, setembro de 1987, GMDA. Na tradução, em 1978, participei de um curso bastante inusitado na época, Psicoterapia Transpessoal da Morte. Neste curso, tomei conhecimento de uma série de trabalhos que vinham sendo realizados nos Estados Unidos e na Europa, objetivando proporcionar aos pacientes terminais, aqueles que apresentam uma doença incurável e que irá levá-los rapidamente à morte, e aos seus familiares, uma condição inteiramente nova para encarar essa situação. E com isso permitir a todos, inclusive o grupo de profissionais de saúde envolvidos no tratamento, um desligamento físico mais ameno, tranquilo e sem traumas para o futuro dos que ficam. Este trabalho, com o nome de Thanatologia, ou Thanalogia, Thanatos é o deus da mitologia grega que representa o sono, a morte, e elogia ao estudo, a ciência que estuda a morte, já era aceito em diversas universidades americanas e europeias como parte do currículo escolar de medicina e psicologia. Eu fiquei fascinado com a nova especialidade médico-psicológica e decidi aprofundar-me em seu estudo, apesar de exercer a cirurgia plástica, então, há mais de 14 anos, e senti-me realizado dentro dessa atividade. Esse é um trecho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um deslike, interessado pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar as próximas vídeos para as notificações. Deixe também seus comentários, vejam o que está achando os vídeos e sugestões de termos de assuntos para acelerar os vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a um maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 6 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles carotos por conta de conteúdo do Pásco por aqui, deixando suas visualizações, seu like, seu deslike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do Youtube e outras redes sociais. Mas é isso aí, assalem a vista da Bíblia e até a próxima.